e aí pessoal agora vou fazer o re-unboxing do meu controle arcade né eu particularmente eu utilizo esse controle para jogos de mami né jogos clássicos que a gente usa com o controle arcade né é tipo o Cadillac e Dinossauves ou Flipperama mais conhecido né eu vou tirar aqui futuramente eu quero montar um controle desse aqui do plástico controle ele serve tanto para o computador como Raspberry né eu só não sei play 4 mas tem que dar uma conferida no play 3 também tem que dar uma conferida play 3 acho que sim que ele foi feito aqui ó os botões tem aqui ó quadrado triângulo R1 R2 R1 R2 bolinha X e alavanca né legal essa arte aqui do Street Fighter 5 né show de bola aqui ó o acampamento dele aqui tem como eu se eu quiser que tem um botão se a gente falar tem um botão você pode configurar com o start né selecionar pode abrir aquele depois e trocar os botões né se ficar em gasto com o tempo ou até a manivela também você pode trocar sei que achei interessante outra coisa legal é que ele possui as ventosas né essas ventosas aqui quando você coloca ela fixa qualquer base é muito show de bola isso aqui esse controle eu zerei eu zerei o Cadillac é Cadillac dinossauro com esse controle aqui muito muito legal mesmo a experiência de você jogar né ainda quero ver um jogo de luta né que realmente foi a finalidade jogar um Marvel Super Heroes ou um X-Men vs Street Fighter né até mesmo Street Fighter aqui nesse tipo de controle é outra experiência né padrão USB 2.0 né deve funcionar no Play 4 ainda não testei ainda no Play 4 nem no Play 3 mas deve funcionar de boa entendeu é quando me vender essa placa aqui o vendedor me disse que tem zero delay né realmente ali jogando quando eu joguei o Cadillac dinossauro né percebi que tinha zero mesmo delay é aqui tem gente que vai me perguntar o que que é zero delay é o atraso né como você clica você aperta o botão o tempo que ele responde lá entendeu que é a resposta que vai para o fio tal outro também que dá para utilizar nas Raspberry quem conhece as plaquinhas Raspberry dá para utilizar também principalmente nos jogos de Mami né quem não sabe o que que é Mami para eu dar uma pesquisada daí os antigos as antigas plataformas de fliperama de arcade né jogos de Neo Geo também dá para jogar aqui fica show de bola o famoso Hadouken Hadouken beleza até mais pessoal tá aí o controle arcade Street Fighter 5 muito bonito mesmo até mais bom tchau